E vários personagens foram apresentados no último trailer de Thor, Amor e Trovão Mas um detalhe no cenário chamou mais atenção Vamos falar sobre isso depois da vinheta Olá, cidade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda O botão valeu aqui, já está disponível É só clicar e fazer qualquer doação para o canal Que ajuda bastante a colocar esse bloco na rua A colocar esse circo na estrada Você me ajuda bastante, se quiser preferir usar o Pix, está aqui também Vamos falar do que interessa, porque tivemos ontem Trailer de Thor, Amor e Trovão Um trailer aguardado Um trailer que revelou o grande vilão Christian Bale Como o gore, o carneceiro dos deuses A necrolâmina A aparência do personagem, que está muito legal Impressionou muita gente, eu fiz a reação ontem aqui Também apresentou Russell Crowe como Zeus Todo bonachão, com as casadas em volta Beleza Zeus, tranquilo Apresentou mais detalhes da história e coisas, elementos que podem render Especulações e teorias até a estreia desse filme em julho E vamos fazer muitos vídeos sobre Thor, Amor e Trovão com certeza Mas esse detalhe específico que eu queria abrir os nossos trabalhos Para poder ajudar você a entender o que está acontecendo nesse take específico Onde Jade Foster, que também está com muito mais tempo nesse trailer A gente entendeu melhor qual é a dela Ela está com o Mionir na mão Chamando os relâmpagos No local que aparenta ser um templo Um local sagrado, um local místico Talvez um local cósmico Onde estão rostos, estátuas, cabeças de pedra Ou qualquer outro metal ou rocha Três de um lado, dois de outro e um quebrado Galera já correu, né? Correu para jogar no Photoshop, mudar a luz e tal Saber quem é Alguns estavam mais claros Outros tiveram que usar um pouco mais de imaginação e tecnologia para descobrir Mas não tema Que eu vou falar para você todos aqui Primeiramente, à sua esquerda Temos uma caveira com uma toca Caveira com uma toca Você pode falar, é o treinador Não é o treinador Não é o treinador Inclusive o treinador é um pouco diferente do UCM Caveira de toca É a morte A morte São entidades cósmicas galácticas mais poderosas da Marvel A morte é uma delas A senhora morte, ela mesma Senhora morte que participou nos quadrinhos de um triângulo amoroso Era a morte, o Thanos e o Deadpool Você vê que o negócio nos quadrinhos não é fácil Não é pro principiantes E a morte pegava, a morte sacaneava muito o Thanos Olha o Thanos, ó Gado da morte Gado da morte é até uma alcunha interessante Além da morte, quem mais está ali? Ele, né? O Vigia O Atu, o Vigia O Vigia já apareceu duas vezes no UCM Já apareceu no Orif Na animação Aí claro, apresentado Eu sou o Vigia Eu faço isso Eu observo e tal E ele apareceu também Em uma rápida cena Em Guardiões da Galáxia 2 Volume 2 Onde aparece alguns Vigias O Atu, apenas o Vigia do nosso setor Aparece até três Vigias, se não me engano Conversando com o Stan Lee de astronauta No Guardiões da Galáxia 2 Claro, isso é uma piada Não levou a lugar nenhum Inclusive se o Vigia aparecer Em algum momento Do UCM Eu acho que vai ter Uma aparência diferente daquela Mas vamos lá Além do Vigia tem quem? Ele Que é o Arroz de Festa Que é o Arroz de Festa É o ONG Cósmico É o Arroz de Festa É a terceira vez que ele aparece Que é o Tribunal Vivo Tribunal Vivo, cara O cara que dá a última palavra em tudo É a última instância É o STF Do UCM Ele é que decide Ele que julga Ele que julga Vai assim, assado Três cabeças Com a toca E ele tá lá também Você já viu O Tribunal Vivo antes Porque ele aparece Pô Ele aparece no Loki Como uma estátua de pedra também Não sei se é a mesma estátua Alguém tem que ir lá ver E ele aparece rapidamente No Multiverso da Loucura Em um dos universos aparece O rosto de três cabeças Do Tribunal Vivo Além desses aí Tem E.ON Que é uma entidade cósmica Protetor da Terra Que deu os braceletes Pro Capitão Marvel E do lado dele Algumas pessoas estão dizendo Que é a Eternidade Eternidade é um negócio Se o Tribunal Vivo Já é um negócio Cabuloso Eternidade é o máximo É o máximo Eternidade é que dá a mesma Última palavra sobretudo Monolítica Eternidade é que manda Mas pode ser também infinito Também é uma personagem Super poderosa Multiversal da Marvel Que também pode estar Representada na sala Beleza Então Aí tem o último quebrado Tem o quebrado Que assim como aquela estátua de Loki Do Loki lá Que eu acho que Não é Tipo uma estátua quebrada Vocês lembram? Então é a mesma coisa Tem a estátua quebrada ali Que a gente não pode identificar Ok Tirando a estátua quebrada São cinco dos Dos mais pica Do UCM Que estão ali Então os caras que Comandam Mandam mesmo Tanto é que Só no julgamento Do Reed Richards Quando ele foi julgado Por deixar o Galactus Viver uma história De John Byrne Ó Leiam Quem vai Depois É isso aí É vigia É tribunal vivo É eternidade O negócio é Vira num nível assim Gigantesco Acho que até o John Byrne Chega pra 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 livrar a cara Do Do Reed Richards Foi um negócio pior Que do Do Johnny Depp Da Da Foi cabuloso Mas voltando São cinco entidades galácticas Super poderosas Que estão ali O que eles tem a ver Com a Jane Foster A Jane Foster Vai Vai tentar contato Com algum deles Que lugar é aquele Nada disso ficou claro A especulação Já tá louca Tá todo mundo imaginando O que pode ser Quem vai aparecer Se vão aparecer todos Como é que vai funcionar Isso aí Que que eu Agora vem Agora vem A parte Que né Aquela parte Que eu te situo Que que eu acho Que é aquilo ali O Taika Waititi Já usou essa parada De estátua Outras vezes E deu muito certo Ele meteu Uma estátua Do Bill Raio Beta No Torg Narok Lá em Sakar Lembra E essa estátua Não era nada Não foi explicado Durante o filme Não foi resolvido Nada sobre ela Ninguém comentou Aquele ali Era um grande guerreiro Que lutou Na arena Ninguém falou Era só Um Uma estátua Um elemento De cenário Que era um Beco sem saída O próprio Tribunal vivo Como eu falei Apareceu duas vezes O próprio Watu Ou os vigias Que apareceram No Guardians of the Galaxy 2 Também Não se viram Para nada Existe uma Enorme Possibilidade Então Dessa estátua Estarem lá Só para Um elemento Uau Um elemento nosso Um elemento Para o fã Ficar procurando Que também Quer saber quem é Uma referência Um easter egg Mesmo Do universo Marvel Não necessariamente Uma preparação Para algo que vem Pode vir O vigia aparecer Num filme Realmente com uma missão Pode Pode aparecer No Terminal vivo Pode aparecer Qualquer um daqueles personagens Ele pode fazer uma aparição Cara Se o ego O planeta vivo Foi adaptado Moleza O resto vai Eu queria saber Qual a estátua quebrada Será que é o Galactus? Estão falando Que pode ser o Galactus Não sei Mas provavelmente A gente vai ficar Com a teoria na mão Sem ser resolvida Vou falar para vocês Que se bobear Ninguém vai nem Narrar aquilo ali Não vai ter nem Exposição para dizer Não, aquele ali É o fulano Aquele Leucicrano Estava no lugar mágico Nem isso Nem isso vai ter Eu acho que bom A gente já começa A se preparar Para falar Pô, colocaram as estátuas E não resolveram o que é Pode ser Pode ser que esteja acontecendo Mas todos os personagens Como eu falei São possíveis De serem adaptados Inclusive O Guardiões da Galáxia 3 Está aí Se não aparecer no Thor Amor e Trovão O Guardiões da Galáxia 3 Abre espaço Para toda essa turma E aparecer Vai ter quarteto fantástico Como eu disse São personagens que estão ligados Na história do quarteto Um dia esses personagens Vão ser adaptados Pode não ser agora E pode ser que essa não seja a intenção Nesse momento Seria só fazer um cenário maneiro Para poder A gente poder ficar fazendo vídeo aqui E divulgando o filme É uma estratégia E é isso que eu queria conversar com vocês Qual é a estátua quebrada? Tem uma estátua quebrada? Eu acho que tem Tem... não sei Tem gente que viu a estátua quebrada Eu pelo menos vi Se você não viu Me explica aí Por que que está cambota Tem 3 de um lado Dois do outro E a gente fica vendo Começa a fazer assim com a cabeça Mas escreve aí Daqui a pouco eu estou de volta Com mais assunto da cultura pop Aqui no 4 coisas Depois da vinheta vão aparecer vídeos Do canal para você clicar E ficar mais um pouquinho comigo Até mais Até breve Até já Tchau Tchau Tchau